Já! Puxem, vamos lá, puxem! Puxem! Puxem, seus moleques! Puxem! É isso aí, meninas! Juntas vamos lá! Eu não faço parte de um grupo de perdedores. Se chama isso. Tum, tum, tum! Mexe, mexe, mexe! Tum, tum, tum! Mexe, mexe, mexe! Agora é verdadeira até o fim! Meninas! Que alegria até o fim! Meu time nunca perde! O céu chegou e é assim! Tum, tum, tum! Mexe, mexe, mexe! Tum, tum, tum! Mexe, mexe, mexe! Agora é verdadeira até o fim! É agora! Onde foi que esse velhinho colocou meu estilingue? Vê o dia, vai te preparar! Vá, vem! Vá, vem! Vá! Vá! Vá, vem! Vá! Vá, vem! Vá! Vá! Taa! Vá! Vá! Enquanto eu ficar sem meu estilingue, o velhote fica sem pão de queijo. Ai, Valéria, eu acho que isso não é uma boa ideia. Tô com medo de olhar as respostas lá nas coisas da professora. Não tem perigo, Marcelina. A professora Helena tá conversando com a dona Olivia na diretoria. Se você não for, eu vou sozinha. Tchau. Valéria, espera. Eu tô com pressentimento. Pressentimento do quê, Marcelina? De que alguma coisa vai acontecer. Deixa de ser boba, Marcelina. Não vai acontecer nada. Entra. Mandou me chamar, diretor Olivia? Mandei. Sente-se. Está tudo certo com as agendas? É, aparentemente sim. Mas eu vou ficar com elas pra verificar se as assinaturas não foram falsificadas. As crianças não fariam isso. Se eu fosse você, não teria tanta certeza assim, não. Seja menos otimista, Heleninha. Bom, mas aproveitando, o que você lhe tem a dizer a respeito da janela quebrada na sua sala? Eu não sei quem quebrou. Eu não estava lá. Mas como não sabe? Uma janela é quebrada na sua sala e... Você não toma conhecimento? Eu não fico todo o tempo na sala de aula. Eu acompanho as crianças no recreio, corrijo coisas na sala dos professores. Tome cuidado com suas ausências a partir de hoje, professora Helena. Elas não têm tido boas consequências, não. Muito bem. Eu vou melhorar nisso. Eu vou começar agora. Deixa eu ir atrás das crianças no recreio, com licença. Espera, 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 mocinha. Eu ainda não acabei. E aí, seu Firmino? Como vão meus pesquinhas favoritos? Mais ou menos. Sabe como é ficar sem futebol? Não é fácil, não. Me contem quem chutou a bola e problema resolvido. Bom, é pra isso que a gente está aqui, seu Firmino. Oh, muito bem. Então vamos lá. Foi o Paulo, não foi? Não. E eu? Bom, também é um pouquinho eu. É que eu franguei no gol. Muito bem. Eu me sinto muito orgulhoso de vocês. Valeu, seu Firmino. Bora jogar uma bolinha, Kogu? Vamos lá. Ah, peraí. Você não vem aqui. Nós precisamos conversar mais um pouquinho. Você vai me ajudar a terminar o conserto do bebedouro e a gente vai conversando. Me dei, mãe. Vai guardando essa chave de fenda, por enquanto. Por favor. Sim, senhor. Não precisa ir, Marcelino. Eu vou sozinha. Espera, Valério. O Firmino está ali no bebedouro. Eu vou esperar só mais um pouco. Se ele não sair de lá, eu vou assim mesmo. Não faz isso, Valério. Para de ser medrosa, Marcelina. Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, eleições 2018. Ó, abelança a campanha do voto consciente. Ordem dos advogados quer esclarecer eleitores sobre responsabilidade dos cargos em disputa e combater as fake news. E eu converso sobre política com o ex-governador Pedro Simon. Dia de combate ao colesterol. Previna-se. Cerca de 350 mil pessoas morrem por ano de doenças do coração no Brasil. Na previsão do tempo, pode nevar no estado de quinta para sexta-feira. Chuva de granizo atinge palmeira das missões. E um raio cai no campo e mata oito vacas no interior. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E eu começo o programa conversando com a Luciane Coleman na redação, porque essa história realmente chama a atenção. Um raio mata oito vacas no interior do estado. Onde foi isso, Luciane? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal de casa. Isso aconteceu no interior do município de Estrela Velha, que fica na região central do estado. Um raio caiu sobre uma plantação de eucaliptos, que ficava ali a alguns metros de onde estava o rebanho. Sete vacas morreram na hora. A descarga elétrica aconteceu por volta das seis e meia da manhã. Eram animais de raças nobres, viu, Felipe? Cinco ângulos e duas holandesas. O proprietário lamentou a perda, o prejuízo estimado é de 12 mil reais. E por falar em tempo, viu, Felipe, eu já adianto que ainda teve chuva de granizo em Palmeira das Missões e tem previsão de neve para a Serra na sexta-feira. Mas sobre isso eu explico daqui a pouquinho. É, portanto, fique ligado, hein, Estante, essa previsão completa do tempo, essa previsão de neve aí que também chama a atenção. Seguimos nos bovinos, né? O que aconteceu hoje, outro fato inusitado na alça de acesso da BR-448, bem ali em frente à arena do Grêmio, o tombamento de um caminhão carregado de bois, uma boiada inteira, Lu. Pois é, né? Tadinho ali dos bois, né, Felipe? Quase 100 cabeças de gado estavam nessa carreta aí de dois andares. E pelo menos 21 animais acabaram morrendo. O motorista disse à polícia rodoviária federal que o eixo da quinta roda rompeu e aí acabou, então, acontecendo esse tombamento da carga. 98 cabeças de gado estavam lá nessa carreta e pelo menos 21 não resistiram ao impacto dessa queda aí em torno de 10 metros de altura. Outros animais devem ser sacrificados por veterinários da prefeitura aqui da capital em razão dos ferimentos. Esses animais, eles tinham sido carregados lá no Chuí, no extremo sul do estado, e estavam seguindo para Caraguatatuba, no interior de São Paulo. Uma distância aí, Felipe, de quase 2 mil quilômetros. O caminhoneiro e o auxiliar, eles não ficaram feridos. E agora uma perícia deve analisar, avaliar qual foi a causa desse acidente, Felipe. É, aí vai ter que ver a condição mecânica realmente do caminhão, né? E ali não é a primeira vez, tomara que tenha sido a última, mas já tivemos acidentes nessa alça de acesso ali, próxima à Arena Tricolor. Realmente bastante perigoso ali, dependendo da velocidade que chegam os caminhões e dependendo também das cargas, né? Porque nesse caso aí, carga viva, pode ter mexido. Com certeza, a gente vê que ele estava bem na curva ali, né, Felipe? E aí ele acabou tombando ali de cima com os animais dentro, né? Bom, Lu, em instantes a gente volta à redação com outras informações. As doenças do coração são as que mais matam no Brasil. Cerca de 350 mil pessoas morrem por ano. Hoje é lembrado um dia de combate ao colesterol. Como é que é o seu colesterol, hein? Você tem ido ao médico, verificado? Colesterol é uma doença silenciosa, sem sintomas, e ela pode aparecer da pior forma possível. 60 milhões de brasileiros estão com o colesterol elevado. Um pouquinho alto só, pouca coisa alta. E aí o que deveria fazer? Diminuiu, diminuiu as gorduras, né? Até tentei diminuir um pouco, mas não consegui muito, não. Eu faço exames todo ano, isso aqui eu como uma vez a cada dois meses. Mas a maioria nem sabe como anda a saúde. Já fez algum exame ou não? Não, nunca fiz. Nunca fiz. Nunca fiz exame, mas eu me sinto bem. O colesterol alto é silencioso, não apresenta sintomas. A única forma de identificar o problema é pelo exame de sangue. E quanto mais cedo, melhor. Mas, de acordo com uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 67% das pessoas só mediram o colesterol pela primeira vez depois dos 45 anos. E 11% nunca sequer fizeram check-up. O Hospital São Lucas de Porto Alegre é o primeiro do estado a ter um centro especializado no diagnóstico e tratamento de distúrbios graves do colesterol. O coordenador explica que o excesso de gordura no sangue é muito perigoso. Esses são os pacientes que têm um risco cardiovascular muito maior de ter morte súbita, infarto, especialmente em uma idade muito precoce. O médico alerta que o fator hereditário é muito forte. Além de mudanças no estilo de vida, o tratamento pode incluir medicação. Esses medicamentos vão ter uma redução, vão trazer uma redução adicional em torno de 50% dos níveis do colesterol ruim. Era o caso do Mauro. O pai morreu de infarto aos 63 anos e o avô aos 46. Mas como ele mantinha uma rotina bem saudável, jamais imaginou ter colesterol alto. E acabou descobrindo da pior forma aos 38 anos. Eu acabei tendo também ir direto para uma UTI, com duas coronárias entupidas, em 2001. Mas eu realmente desconsiderava esse fator colesterol. O delegado aposentado é hoje proprietário de um clube de tiro. O estresse que agravava o problema ficou para trás. E hoje ele entende que quando o assunto é colesterol, a principal arma é mesmo a prevenção. Eu estou trabalhando mente, tendo uma atividade, né? E trabalhando a prevenção também, porque eu também sigo fazendo meus exames, sigo fazendo atividade física, né? Procurando trabalhar mais uma vez a prevenção nessa doença silenciosa que é o colesterol. Acontece hoje aqui em Porto Alegre o lançamento da campanha Vote Consciente. O André Rosseto está lá no Teatro São Pedro e pode nos explicar melhor qual a ideia dessa campanha da OAB Rio Grande do Sul. Boa noite, André. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. O brasileiro, quando quer comprar alguma coisa, ele costuma pesquisar com amigos, costuma comparar, costuma ver o contexto que esse objeto que ele quer adquirir está inserido. Mas isso, às vezes, não acontece quando ele pensa no voto, quando ele pensa no candidato que ele quer votar. E é justamente esse o mote da campanha Vote Consciente da OAB. E ao meu lado está o presidente Ricardo Bré. E, presidente, boa noite. Qual é o objetivo dessa pesquisa? Frente a... Da campanha. Da campanha. Frente às notícias que tem hoje da sociedade brasileira, no tocante à não valorização do voto, usar o voto negativo, ou seja, o voto branco, nulo, como mote, como de uma forma de contrariar as eleições pelo momento político que nós vivemos, é que a OAB se preocupa nisso. E hoje nós teremos o lançamento nacional da campanha Vote Consciente. Planeje o seu voto. Esta campanha vai circular o Brasil através das 27 seccionais e o lançamento, como disse, hoje. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos 106 subseções que são filiais da OAB, que estão em várias cidades do Rio Grande do Sul, com 47 subseções também ao mesmo tempo lançando essa campanha. Essa campanha visa a conscientização da importância do voto. O voto não pode, nesse momento em que os brasileiros estão descrentes da política, de alguma forma deixar de lado a importância do voto. Isso que nós vamos conscientizar a população. Ela tem dois grandes motos, essa campanha. Primeiro, planejamento do voto. Tu disseste bem, nós planejamos muitas coisas na vida, mas o que é mais importante, que muda e que atinge a nossa vida direto, é o voto. O Ibope, infelizmente, diz uma notícia. De cada 10 brasileiros, 6 não sabem em quem votar no dia da eleição. E acho que o momento do Brasil não tem mais como, nesses 30 anos de democracia, aguardar essa questão da repressão ao voto pelo não voto. Nós temos que valorizar o voto. Por isso que hoje aqui nós estamos dando o pontapé inicial de uma campanha que vai perdurar até o dia das eleições. Nós vamos, com várias frentes, levar a informação do planejamento do voto. Com campanhas publicitárias, indo ao encontro da população mais carente, também levando a informação do voto, porque são muitos vulneráveis nesse sentido. E a gente andou, já caminhou por essas comunidades e muitos deles sequer conhecem a definição do direito de dignidade. Imagina a questão do voto. Isso tudo por uma cultura, por uma forma de política patrimonialista gerada no país, em que os partidos políticos detêm o poder e não fazem, na sua forma de ser, a devida representação constitucional. Por isso que nós estamos mal de direitos fundamentais, como a saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Então a campanha é assim. Nós vamos trabalhar com toda a sociedade civil. Essa campanha não é só da OAB, é de toda a sociedade civil. Para que a gente possa dizer qual a importância do voto, neste momento que o Brasil, mais do que nunca, precisa a sociedade tomar conta e mudar a cultura de deixar o voto como repressão. E sim, temos que trabalhar o voto como esperança. Muito obrigado, presidente Ricardo Bredo, OAB RS. Felipe, é com você de volta aí no estúdio. Obrigado, Andrei. Parabéns à OAB. E eu tenho dito o seguinte, quer protestar na urna, faz o seguinte, vota bem. Não está gostando dos políticos atuais? Escolhe um novo. Gosta dos atuais? Reeleja quem você quer. Mas vota bem. Essa é a melhor forma de protesto em outubro. Se você quer mudar o país, a oportunidade é outubro. Se você quer manter como está o seu país, bom, também é outubro a oportunidade. Tudo se define na urna. O nosso futuro passa por ali. E aí, então, é o seguinte, vote consciente. Falando em outubro, os gaúchos elegerão o décimo governador após a redemocratização do país. Na série de entrevistas com os quatro candidatos que concorreram ao Palácio Pilatini, lá na eleição de 82, e todos em algum momento passaram pelo governo gaúcho, hoje eu converso com Pedro Simon, que se elegeu em 1986. Independente de quem vai se eleger, qual o seu concílio para o futuro governador do Rio Grande do Sul? Difícil. É difícil. O primeiro conselho que eu daria, com toda sinceridade, é escolha bem a sua equipe. escolha para eu colocar em cada posição o que está mais identificado para realizar aquela obra. O que os candidatos têm que olhar na campanha de outubro? É triste, mas o que ele tem que olhar realmente é moralidade, saúde, educação, segurança e infraestrutura. Para tudo isso precisa de dinheiro. A primeira coisa que ele tem mais ou menos o que fazer é qual é a opção. Qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira e qual é a quarta. O senhor continua sendo uma reserva moral do MDB, mas o partido está cheio de jucas, está cheio de pessoas com denúncia. Por que os partidos não conseguem expurgar essas pessoas? Que poder é esse que elas criam? Nós estamos vivendo a época mais importante da história do Brasil, da vida política. Operação Lava Jato. Pela primeira vez na história, ladrão está indo para a cadeia. Digo ladrão rico, ladrão importante, político, está indo para a cadeia. Nunca aconteceu isso. Qual é a sua visão sobre a prisão de Lula? O Lula foi condenado. No Lula eu dou o que é novo agora. O que é de novo agora? Aconteceu com o Lula. Como é que o Ademar ficou, o Malu ficou tantos anos, condenação, condenação, condenação e não tem um dia de cadeia? Porque nunca teve uma certeza para passar de jucado. E não é só o Lula. O presidente da Câmara está na cadeia, o presidente, o ministro da Fazenda está na cadeia, o outro ministro da Fazenda está na cadeia, o homem do MDB lá da Bahia está na cadeia. A cadeia está cheia de jucado. Em 1982, Jair Soares, Alceu Colares, Olívio Dutra e Pedro Simão eram os candidatos. Os quatro governaram o Rio Grande do Sul. Por quê? Era uma classe política diferente? Qual era, qual a sua visão de 82 hoje? Uma coisa que eu não te agradeço a Deus. Mas eu vou dizer, a classe política era diferente. Ela tinha mais expoentes, tinha mais condições de se firmar. Hoje é tanto partido, é tanta confusão que não estava, nem o cidadão pode se firmar. Na época, o Colares era o grande líder do PT. O Livre era o grande nome do PT e o Jair Soares se destacava. O partido demais atrapalha a democracia? Não existe lugar nenhum no mundo. Cláusula de barreira tem que existir? Cláusula de barreira. É o que queríamos fazer. Vai ser agora na próxima eleição, vamos criar a cláusula de barreira. Senador, obrigado ao senhor. Obrigado. Bom, semana que vem a gente conversa com Alceu Colares, nesse espaço de eleições 2018, com os candidatos ao governo do Estado. Em 1982, os quatro passaram pelo Palácio Piratini. Volto a conversar com a Luciane Coman, porque os servidores de Porto Alegre definiram agora à tarde que vão manter a greve, Lu. Pois é, Felipe, a greve que começou dia 31 de julho vai continuar. Uma nova assembleia foi marcada para a próxima terça-feira. A decisão foi tomada após um dia da ocupação do prédio lá do Paço Municipal, né? Mais de 200 servidores ocuparam as dependências do prédio por mais de 10 horas, exigindo uma reunião com o prefeito Nelson Marquezã, que não aconteceu. A negociação foi feita com a Brigada Militar e ontem à noite eu estava lá ao vivo, inclusive, mostrei aqui no jornal, né? Quando chegou a decisão judicial exigindo a desocupação. E aí, por volta das nove e meia da noite, os manifestantes deixaram o prédio. Hoje, então, eles voltaram a se reunir nessa assembleia, que a gente está vendo aí as imagens, e votaram pela continuidade da greve, da paralisação. Eles querem uma série, eles têm uma pauta de reivindicações bastante longa, Felipe, entre elas o reajuste salarial, o fim do parcelamento dos salários, e ainda são contrários a uma série de propostas que está lá na Câmara de Vereadores. Bom, e tem uma nova assembleia marcada para a próxima terça-feira. Até lá, a expectativa é muito baixa de que o movimento seja cancelado, que eles voltem ao trabalho terça-feira, duas da tarde, é a próxima assembleia deles. Então, até lá, não devem ser grandes novidades no que se refere aos servidores, seguirão em greve na capital. Vamos falar de futebol, hein? Jogando fora de casa, na Argentina, o Grêmio perdeu na noite passada para o Estudiantes. O placar foi de 2 a 1 para os argentinos, a gente está vendo aí os gols. Todos os gols foram marcados no primeiro tempo, golaços fora da área. A Itachute não tinha chance ali, não. O Marcelo Grô. E aí, o segundo gol argentino também, na antecipação. Uma jogada, inclusive, que é uma jogada marcada. O Grêmio estava avisado para essa jogada. Mas o Tricolor conseguiu descontar aí com o Kahneman. E esse gol deixa o Grêmio vivo na competição. Tem saldo qualificado, uma vitória Tricolor por 1 a 0 no jogo de volta na Arena. Classifica a equipe de Renato Portaluppi para a próxima fase da Libertadores. Lembrando que o próximo jogo acontece dia 28 deste mês, aqui em Porto Alegre. A Arena vai estar lotada para empurrar o Tricolor a uma vitória. Sobre o Inter, nas próximas horas, a qualquer momento dá para dizer assim, né? O Colorado deve anunciar a contratação de Paolo Guerreiro, de 34 anos. A oficialização ainda está faltando. O Internacional, nas fontes coloradas, já indicam que está tudo certo. O atacante que está no Flamengo não vai mais continuar no time carioca. Vai jogar no Inter. O Inter, lá no Flamengo peruano, fez 112 jogos. Anotou 43 gols. E deve, deve ser oficializado a qualquer momento no site do Inter, a notícia. Confirmando que a imprensa vem especulando forte nas últimas horas. O Internacional ainda não trata oficialmente do assunto. Mas todo mundo dá como certo na imprensa gaúcha e na imprensa carioca. Que Paolo Guerreiro é o novo atacante do Inter. Deve ser oficializado, portanto, nas próximas horas, chegando aí para fazer gols pelo Inter. Vamos aguardar. E a gente volta daqui a pouco para falar do tempo. A gente teve granizo em algumas cidades do Rio Grande do Sul. E para quem gosta de frio, prepare-se. Pode até nevar nos próximos dias no Rio Grande do Sul. Em instantes, o quadro completo do Tempo para o Estado. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento. Se crede, abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. E Santa Clara tem mais que leite. E Santa Clara tem mais que leite. Pai, meu querido, como é bom ser o seu filho. A palavra pai tem três letras, nelas cabe o meu coração. Quando a gente canta junto, pai vira paizão. Te amo, papai. Eu não vou mentir. Eu nasci para ser pai. As crianças adoram as minhas brincadeiras. Eu sei respeitar o espaço deles. Claro que às vezes eu preciso falar sério, mas aí entra o meu lado sensível e tudo bem. Não é nada fácil. Mas fazer o quê? Eu nasci para isso. Às vezes, ser pai parece ser a coisa mais difícil do mundo. Mas olha cada tentativa. Dia dos Pais merece presente. Presente, é o Boticário. Essa cena contém carinho. Esse momento contém um montão de carinho. E esse, então, nem se fala. Nós produzimos bem mais do que leite. Há mais de 100 anos, tudo o que a gente faz contém qualidade e respeito por você e sua família. Santa Clara, bem mais que leite. E faltou dinheiro para as compras do mês? Na hora H, dinheiro extra help. Mesmo para quem está sem margem no consignado. Dinheiro extra help. Precisou ou ligou? 0800-702-2322. Na hora H, tem help pra você. Existe um lugar sempre guardado em nós. É lá que está tudo aquilo em que acreditamos. Tudo de melhor que a vida nos apresenta. Todas aquelas emoções cotidianas. É um lugar tão próximo que a gente ouve até pulsar. Nos inspira confiança. Nos move todos os dias. Nos faz sentir mais felizes. Este é o lugar que nos acolhe. Aga Farma. Cuida com o coração. Da combinação do puro mel, uma massa suave e fofinha e uma extraordinária cobertura de chocolate ao leite, nasceu o novo pão de mel Zezé. Deliciosamente incomparável e irresistível. Experimente. Meu único medo é que ele tente tirar a poliana de mim. Durval é um homem bom. Ele tem coração enorme. Eu não esperava que você viesse aqui viver. Tenho tanta coisa pra perguntar e pra falar. E se a gente fizesse isso agora? Chegou a hora da previsão do tempo. A gente vê imagens ao vivo de Porto Alegre. Você vê a câmera aqui no Morro Santa Tereza, nesse momento, focando o centro da capital e também a beira rio. O movimento de volta pra casa das pessoas que trabalham no centro e em outros bairros em direção à zona sul. Com serração nesse momento, Lu. E hoje foi um dia daqueles que teve de tudo no tempo. Temporal, granizo, tem previsão de neve. Ou seja... Pois é, né? Muita notícia. Ou seja, tu tem muito trabalho a partir de agora. Muito trabalho. É verdade. Olha, hoje realmente, como você disse, a gente teve registro de granizo em vários pontos do estado. Um deles lá em Palmeira das Missões. Essas imagens que vocês estão vendo agora. Já na região sul, o volume de chuva foi muito grande. Só que depois da chuva, do granizo, a notícia, como você disse, é a neve. A previsão de neve é pra serra, pra sexta-feira, entre a madrugada e o turno da manhã de sexta. Os flocos devem cair principalmente nos pontos acima de mil metros de altitude. E olha que o fenômeno pode ser forte, viu, Felipe? Essas imagens são de julho do ano passado, na serra, ali na região de Cambará. Mas é esse nível de neve que a gente espera, assim. A gente sempre espera, né? Tem um dos modelos que aí está indicando uma neve significativa, viu, pra alegria dos turistas. Neve, neve. O pessoal subir a serra, fazer boneco de neve. É, ou pelo menos o bonequinho, sim. Ah, legal. Bom, mas Felipe, antes da neve, vamos dar uma olhada no tempo de amanhã, né? Porque, olha, amanhã vai estar chegando aqui uma massa de ar polar e aí o tempo vai abrir. Só aqui no leste, incluindo capital e serra, é que aí a gente ainda pode ter garoa. E atenção, porque tem alerta de vendaval. No litoral, por exemplo, as rajadas podem passar de 80 km por hora. Aqui em Porto Alegre, mínima de 9 graus na quinta. Na sexta, nada de chuva, mínima de 6 graus. E, por enquanto, previsão de tempo seco no domingo do Dia dos Pais. Felipe. Mamma mia, mamma mia. Tem presente hoje, né? Oba! Ontem a gente não conseguiu distribuir os ingressos. E é o seguinte, mamma mia, vamos lá. E aí, Lu? Tem ingressos pra você agora, amiga. Um, dois, três! Você quer ir quinta-feira no show do ABBA The Show em Porto Alegre? Liga agora, 3235244 e leva dois pares de ingressos agora. 3235244, showzaço. ABBA The Show com os grandes sucessos da banda, sendo relembrados aqui em Porto Alegre. 3235244. Obrigado a você pela sua audiência. A gente encerra com o ABBA, né? Porque, afinal de contas, é o grande show desta quinta-feira na capital. Uma ótima noite a todos. Até amanhã. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Se crede, abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. Farmácias Associadas, aqui você tem amigos. E Santa Clara, bem mais que leite. O Supremo Tribunal Federal decide que a ação para cobrar dinheiro público desviado por corrupção não perde validade. Quadrilha explode agências bancárias e rouba joalheria em Ibiúna, no interior paulista. Preso o suspeito que abandonou a moto da policial militar assassinada em São Paulo. Felipe foi reconhecido como um dos quatro criminosos que renderam Juliane no bar. Marido vira réu pelo assassinato de advogada no Paraná. A polícia acredita que bazuca apreendida em Pernambuco seria usada em ataque a carro forte. Inflação desacelera em julho com queda nos preços dos alimentos. Em Fortaleza, moto é destruída pelo dono, irritado com a apreensão do veículo. Furto de cabos elétricos usados em semáforos dispara em São Paulo. Já são mais de 10 mil casos só neste ano. A maior parte desse material é comercializada em empresas que funcionam legalmente. O ministro Dias Toffoli é eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma erupção de lama e pedras na Suíça e um tornado de fogo na Inglaterra. O ministro Dias Toffoli é eleito presidente do Supremo Tribunal Federal.